É, uma das perguntas que eu mais recebo, né, qual que foi o momento da virada da RD? Qual que foi o ponto-chave? Eu não consigo pensar num momento da virada e num ponto-chave, assim, eu assisti uma palestra do Guga Kirten no Day One, a gente já levou o Guga, inclusive, no Summit, mas o Day One da Endeavor, ele fala sobre o dia 1, né, os empreendedores falando sobre o dia que dali tudo virou. E o que o Guga falou, concordo 100%, Day One é todo dia, cara. É todo dia. É todo dia, todo dia é o dia de chegar, de pensar o que tá ruim, fazer melhor, fazer diferente, e o nosso crescimento, ele é trabalho de formiguinha, um pouquinho melhor todo dia, como é que a gente, a gente é muito bom identificar o que tá com o problema agora, como é que, quem que são os melhores do mundo em cima disso, como é que a gente aprende com eles, como é que a gente implementa e faz ficar melhor. Isso foi o mantra da RD por muito tempo. E aí você tem alguns marcos, pô, fazer o evento com muita gente é legal, mudar de estrutura, quando a gente pegou um prédio próprio só pra gente, que não era uma salinha menor, alguma coisa assim, são marcos legais, mas não foi isso que virou. O que virou é entrar duro todo dia, cara, assim, foram 10 anos pra mim, e os caras continuam lá, né, eu que saí do dia a dia, 10 anos muito pesados, muito duros, muito intensos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho